Oi amor, querido Deus, hoje é um dia muito especial, pois é um dia que me unirei a este homem, segundo os seus ensinamentos, obrigado por tudo que tens feito por mim, Senhor, me dê o melhor dessa terra, eu sei que está acontecendo uma festa aí no céu, pois tem um anjo me olhando e torcendo por mim aqui, tenho certeza que o Senhor, meu Pai, está satisfeito comigo, tentando comigo, tento fazer de tudo para cumprir esta educação que o Senhor me deu, meu grande Pai, o Senhor sempre será minha base, e hoje só fica a saudade do Senhor, Pai, obrigado a Deus, pelo que o Senhor tem feito por mim, pois tem sido fiel, me deu uma mãe maravilhosa, filhas amadas, irmãos abençoados, um cunhado incrível e sobrinhos maravilhosos, me deu grandes amigos e um lindo afilhado, me deu até uma avó, tudo isso para que eu não me sentisse sozinha, mas o maior presente foi esse grande homem, que o Senhor colocou em minha vida, que tem uma linda personalidade, é meu amigo, tem paciência, e faz de tudo para me ver com um sorriso no rosto, não é amor? Hoje é o nosso casamento, um dia dos nossos sonhos, será que estou sonhando? Gente, se for um sonho, não me acorde, viu? Pois, eu estou muito feliz e emocionada, foram longos dias esperando este presente, e ele chegou, amor. 12 de 6 de 2017, pedi sua mãe em casamento, ficamos noivos, olha aqui, não queria casar. 12 de 9 de 2018, um ano imprevisto, sou o homem realizado do teu lado, é a mulher da minha vida, te amo muito, minha esposa, obrigada por ter me acompanhado. Nos momentos bons e ruins, te amo, loira, seu esposo vai me mexer. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado amor, obrigado por todos que estão presentes E se esforçaram para estar aqui Que Deus possa cobrir vocês de bênção Amor, se prepare, chegou a hora de ser sua por completa Sua esposa, e lá vem a noiva Um dos símbolos tradicionais, como testemunho Do compromisso que vocês assumem hoje É as alianças Sometimes the worst part of letting go Is when your heart starts losing home You feel a whole lot of nothing But you gotta keep on running When it seems like the love is gone And you think that you're on your own Just take a look around, open up your eyes You see the love never dies Não tem mais nada Let's go A couplennas Muito bem Então Estou que eu vou te dizer É um na hora de sonhar 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 Cause this I'm gonna rise And I'm gonna die My baby don't you die Oh this is your life My baby don't you die The sword's gonna rise